O mar é livre, pois é o mar. O mar é vasto e misterioso. Ó mar, ensina-me a se ficar, me traz alegria em ti mergulhar. Assim fico no mar, deixando a onda me levar. Ó mar, não é obstáculo, é o caminhar. Não sei onde a felicidade mora, mas tenho certeza que é à beira-mar.